O que é o primeiro, o segundo, o que é o prazer? Azul e grato, é minha vida O meu cantar, eu sou bebê E para sempre te chamar O que é o primeiro, o segundo, o que é o primeiro, o segundo, o que é o prazer? O segundo, 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 o Música 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 Música